Viva! Estamos de volta com mais um membro do Clube dos 52. Este é um ciclo de conversas no âmbito dos 10 anos do Observador. 52 personalidades foram desafiadas a pensar no futuro e no país. Maria Antónia Saldanha é convidada de hoje, é CEO da Mastercard em Portugal, esteve antes na CIBS, foi consultora de comunicação e passou pelo jornalismo, onde aliás nos cruzámos nas redações, nomeadamente no Diário Económico. Vamos falar do poder dos consumidores, da transição digital e necessariamente, obviamente, da nossa relação com o dinheiro e com o sistema de pagamentos. Maria Antónia Saldanha, bem-vinda. Obrigada, Paulo. E obrigado, Observador. Obrigado também. No artigo que escreveste para o Observador, precisamente no âmbito deste projeto, partes do outlook do Mastercard Económico Institute, que é, no fundo, um exercício de previsões económicas e que nos diz que as economias mais dependentes dos serviços vão ter um melhor desempenho do que as que dependem da indústria. Isto acontece porque ainda há disrupção de cadeias logísticas da pandemia e dos conflitos armados? São vários fatores. São também indústrias que dependem, muitas vezes, do custo do financiamento, que está mais elevado. Também dependem do facto dos consumidores comprarem ou não mais bens. E nós temos verificado que, recentemente, as pessoas optam por mais experiências do que por bens. Digamos que, dentro da pandemia, as pessoas optaram por comprar muita tecnologia, muitos bens para se poder equipar e viver em casa, mas, desde que terminou a pandemia, as pessoas querem viajar, ir a concertos, ter experiências gastronómicas, aproveitar o bem-estar e o ar livre. Portanto, se a indústria depende da compra de bens, também se pode ressentir nesse sentido. E as indústrias de serviços, por seu lado, têm as suas grandes oportunidades de crescer, de cativar consumidores, de investir em novas tecnologias para poder prestar melhores serviços. O consumidor também está mais sofisticado a escolher, o que é bom, porque permite que está mais propenso também a pagar um pouco mais, se calhar, por um serviço, porque valoriza os benefícios desse serviço. E isto só vai permitir acelerar em qualidade. A tecnologia tem um papel fundamental nisso que estás a dizer, também por causa do e-commerce, também porque a própria tecnologia, como disseste, permite que as pessoas usufruam melhor dos serviços ou veem na tecnologia também um serviço em si mesmo? É tudo junto. A tecnologia está na base de maior parte do que fazemos hoje. Basta dizer que quando falas em e-commerce, já o anglicismo, já é exatamente o facto de comprarmos online, que também era uma novidade para a maior parte dos portugueses. Os portugueses estavam muito acostumados a ir às compras, nos seus supermercados, nas suas lojas, nos seus centros comerciais e não fazer as compras online. Também foi um hábito que cresceu e que, digamos, se acelerou muito durante a pandemia. Agora já descobriram o melhor dos dois mundos. A tecnologia ajuda não só a proporcionar que as pessoas tenham acesso às compras online, mas tenham segurança nas compras online e tenham acesso também a experiências que podem depender dessa tecnologia. Se estivermos a falar que antigamente as pessoas iam a uma agência de viagens se calhar para percar a sua viagem e o seu roteiro se calhar de passeio, agora podem usar uma tecnologia de inteligência artificial, por exemplo. podem usar as plataformas online que ajudam as pessoas a fazer melhores escolhas e escolhas mais acertadas para o seu perfil. A tecnologia está em todo o lado. Eu acho que vantagem é pensar que tudo o que nós podemos fazer pode ter a tecnologia como uma ferramenta a melhorar a nossa qualidade de serviço. Claro. O artigo que escreveste, o título é precisamente o consumidor ao leme. Significa que o consumidor tem cada vez mais poder na economia, cada vez mais globalizada? Tem. Tem cada vez mais poder. Temos verificado que está mais exigente. Isto também tem a ver com o facto de estar mais sofisticado. Mas, sobretudo, e agora falando do ponto de vista económico, vai ter um pouco maior poder de compra. Aquilo que nós prevemos, e de facto aquilo que o nosso Instituto Macroeconómico identificou, é que vai haver alguma alívio da inflação e, portanto, o poder de compra dos portugueses vai melhorar ligeiramente e isso permite que as pessoas possam começar a fazer melhores escolhas para os produtos que compram. E, portanto, também vão querer comprar com alguma qualidade. Não vão querer escolher o primeiro produto, não vão querer escolher a primeira experiência. Portanto, vão tomar decisões mais racionais. E isso é muito positivo, porque isso significa que vai ser valorizado todas as empresas, todos os comerciantes, todas as entidades que estiverem a querer valorizar o serviço, que quiserem produzir um bem de qualidade. Tudo isto de que nós estamos a falar, tem muitas vezes por base, ou por trás, se quisermos, um sistema de pagamentos, que é a forma como nós pagamos, a compra física que fazemos, ou online, o e-commerce, o que quer que seja. O sistema de pagamentos é tão melhor quanto mais invisível for? Ah, eu diria que sim. Quanto menos lembrámos dele, significa que ele está de tal forma entranhado e integrado na nossa rotina que passa-nos despercebido. E nós podemos apenas usufruir do benefício que foi adquirir o serviço. Há coisas que nos tornaram absolutamente elementares. Quando mudámos de, por exemplo, apanhar um táxi de forma tradicional para usar outro tipo de plataformas de chamar um táxi. E o pagamento está completamente integrado. Nem a preocupação sobre se fui ou não levantar dinheiro. Portanto, já não estou a falar sequer da comodidade, mas também até da segurança. Não temos que nos preocupar com isso. Agora vamos passar isto para todas as experiências. A experiência de podermos ter o nosso canal favorito para ouvir os podcasts, já com um sistema de pagamentos embutido. Eu não estou minimamente preocupada, porque ele já está integrado. Há os pagamentos todos que tenho em casa, e, portanto, no fundo haver um sistema uniforme que os pagamentos chegam, eu confirmo que está tudo ok e o pagamento é feito sem eu me dar conta dele, mas também permitindo que eu consiga fazer outras escolhas de gestão do meu orçamento. Se o orçamento estiver muito bem organizado, com este tipo de modalidades e um pagamento que, na verdade, é quase invisível, como dizias, também posso olhar para o orçamento e dizer como é que eu quero gerir ou o que sobra para uma poupança ou porque vou fazer aqui, por exemplo, um pé de meia para aquela viagem de sonho, ou porque tenho que começar a juntar dinheiro porque eu vou ter que fazer uma pequena obra em casa, quanto mais invisível o pagamento estiver, também nos permite gerir melhor o nosso orçamento. Não haver gastos que nós não previmos. Quando temos uma nota no bolso, quem de nós se recorda de todas as ocasiões em que fez um pagamento? Não se recorda, passou. Se nós quisermos gerir um orçamento e controlá-lo, conjunturas adversas, nada melhor do que ter tudo em digital. Até porque fica sempre o registro, de alguma maneira, e as apps variadas que nos ajudam a gerir o nosso dinheiro, muitas vezes associadas aos meios de pagamento, aos cartões, elas próprias acabam por ser a nossa contabilidade pessoal. Não, sem dúvida. Mas até para termos mais benefícios ou para termos até mais ganhos. Vamos imaginar que nós temos uma relação com um fornecedor de um serviço onde temos o nosso pagamento e podemos negociar algum tipo de promoção, termos mais benefícios, termos um desconto ou termos uma campanha que podemos aderir, porque esse fornecedor que também nos está a apostar o serviço também sabe que tem o nosso pagamento integrado. Portanto, damos conforto ao comerciante para saber qual que conta no seu médio e longo prazo, mas nós também sabemos que podemos daí extrair algum valor adicional. Não há problema nenhum nós estarmos atentos às campanhas e, portanto, beneficiarmos desse tipo de campanhas de promoção, porque a economia se torna mais fácil para todos os intervenientes da mesma. Mais funcional. Muito funcional. Sem fricção. Como é que nós, portanto, o sistema de pagamentos é essa tal máquina, muitas vezes invisível, mas que é uma rede mundial, como é que nós em Portugal comparamos com o resto da Europa? Nos avanços, na inovação, na utilização? Se formos um país que esteve muito à frente do seu tempo durante muitos anos e, efetivamente, fruto de um conjunto de inovações até proprietárias de Portugal, mas hoje eu diria que estamos a ficar aquém e temos que acelerar para não perder este comboio, que agora diria mesmo que é um TGV, porque vai a alta velocidade. Se não fosse a pandemia, provavelmente o contactless não tinha vingado. Nós hoje, nenhum de nós imagina a sua vida sem simplesmente tocar com o cartão para fazer um pagamento ou usar um telemóvel ou, por exemplo, um relógio, mas se não fosse a pandemia, as pessoas não tinham adotado o contactless. Pelo menos com esta rapidez. Não, com esta rapidez. Estamos a falar de um serviço e de um sistema que já existia há muito, muito, muito tempo. Portanto, foi preciso uma tragédia daquela grandiosidade para as pessoas adotarem um método de pagamento, o mesmo que se passou com o e-commerce e, portanto, estamos a ficar para trás. E estamos a ficar para trás... E porquê? Estamos a ficar para trás, eu diria, porque eu acho que isto acontece muito quando avançamos muito, quando temos um determinado setor... há pouco falavas, a rede de caixas automáticas, por exemplo. A rede de caixas automáticas, Fomos, durante muito tempo, o país da Europa como uma rede mais capilar. E isso continua a ser. E isso é um ótimo exemplo. Porquê que não é positivo hoje sermos um dos países com o maior número de equipamentos para levantar dinheiro? Porque não deveria ser preciso levantarmos dinheiro. Deveria ser possível nós podermos utilizar o nosso cartão ou o nosso dispositivo digital em todo o lado. E, no entanto, continuamos a ter ou comerciantes ou alguns setores que dependem do numerário. Exato. Deixa-me introduzir. Nós vemos muitas vezes, demasiadas vezes, talvez, em pequenas lojas, comércio e restaurantes, aquele papelinho, aquela placa a dizer não aceitamos cartão muitas vezes no multibanco, chamam a mesma marca, cartão de pagamento, portanto, basicamente, só aceitam dinheiro vivo. Nós saímos de Portugal, vamos à Europa e lá é precisamente ao contrário. Há muitos países, pequenos negócios, onde já não se aceita dinheiro, só aceitam o pagamento eletrónico. Porque nem querem ter o risco de gerir dinheiro. Claro. É exatamente porque ainda há aqui um tema, diria, de ter uma contabilidade paralela. aliás, aproveito para deixar um tópico que nos tem preocupado e no qual nos vamos dedicar agora cada vez mais. Se é verdade que o turismo tem crescido imenso e o turismo é um grande acelerador da digitalização dos pagamentos, como costumamos chamar, e do facto de haver vários setores que estão e passar a ter uma tecnologia digital, mas também não nos esqueçamos que também é um dos setores que é mais fácil de promover uma fuga ao fisco. O estrangeiro não precisa de uma fatura. Portanto, se o estrangeiro lhes for colocado a ideia de pagarem dinheiro e levantar numa caixa e pagarem dinheiro porque na verdade não vai pedir fatura, o comerciante fica feliz da vida. Portanto, e imagina a quantidade de vezes que isto acontece. Claro. Portanto, também aí era importante unirmos esforço e quando eu digo unirmos esforço são todos os intervinentes do sistema. As associações de turismo com quem colaboramos muito e estão preocupadas com o setor, obviamente a regulação que se for caso disso. Eu não sou de acelerar nada pela regulação, mas se a regulação ajudar, eu sou mais a favor do incentivo positivo do que o incentivo pela negativa. Mas de facto também as associações de comerciantes, as associações de restauração e de hotelaria também promoverem em que é importante haver pegada digital sempre. Todos estamos mais bem defendidos com pegada digital e isso é um elemento muito, muito importante para evoluirmos. E quando eu digo que ficamos para trás é exatamente, foi preciso estarmos até julho do ano passado e haver umas jornadas da juventude para acolher o Papa para termos um metro, um metropolitano a aceitar um cartão de pagamento. Estamos muito atrás aí. Estamos muito atrás. A questão da mobilidade urbana talvez seja aquela que mais tem a ganhar com a desmaterialização dos pagamentos. Eu não diria que é a que tem, não é a que tem mais a ganhar, mas claramente é das que tem muito a ganhar. Até pelo fluxo das pessoas entrarem e saírem de alguma maneira. Pelo fluxo e sobretudo por estarmos a falar de um setor que, e os especialistas são os ideais para falar nisso, que está tão pressionado com margens, está tão pressionado com a falta de inovação porque não consegue depois ser disruptivo porque não consegue ter receitas. Se trabalharmos todos em conjunto, como é que nós podemos de facto fazer a mobilidade evoluir para métodos de pagamento digitais que são naturalmente muito mais eficientes, não são necessários custos imensos. Nós temos vários casos de localizações onde nós aplicámos pagamentos digitais e EVRA é um bom exemplo. Foram três meses de projeto. Portanto, não é pelo tempo, não é pelo investimento, não é pela complexidade. Aplicaram EVRA nos transportes locais? Nos transportes locais. Nos transportes urbanos. Portanto, é possível, basta unirmos esforços. E diria que, é uma das palavras que diria chave para o futuro. É mais claração. Encostar o cartão e entrar. Exatamente. O consumidor escolhe. Voltando ao início, o consumidor está ao LEM, quer estar ao LEM, ele quer escolher como é que ele quer usar o metro ou o autocarro, ou hoje é um táxi ou amanhã é outro tipo de transporte, ou hoje é a trotinete. É o consumidor que escolhe. Nós só temos que colocar a solução disponível. Eu tenho um carro elétrico, tu tens um carro elétrico, imagina e queres ir carregar, se calhar fazes de cabeça quantos cartões é que tens para poderes carregar o teu carro hoje na rua e se calhar tens quatro ou cinco cartões no teu carro. Não faz sentido. Porquê que não has de ter o cartão com que moves a tua vida? E o parquímetro e por aí fora. E por aí fora. que tem a ver com a mobilidade urbana. A inteligência artificial está aí, está em todo lado e aqui também nos pagamentos seguramente não há de ser diferente. Ainda bem. Ainda bem, claro. Ainda bem. Está a revolucionar o setor já. O que é que podemos esperar para o futuro? Eu acho que está a revolucionar vários setores e vai ajudar em várias, digamos, não só o lançamento de novos serviços, mas também no facto de permitir substituir algumas das funções que pudessem ser mais burocráticas, imagina, termos equipas que faziam manualmente determinado tipo de operações e que nós hoje possamos substituir por uma inteligência artificial generativa, por exemplo. E, no fundo, permitirmos que estas pessoas que estavam a fazer esse trabalho burocrático possam ser capacitadas para ter outro tipo de funções muito mais inteligentes, muito mais interessantes, intelectualmente satisfatórias. Portanto, vai ajudar a desenvolver novos serviços, novos negócios e ajudar inclusivamente a que a sociedade tenha outras oportunidades, tenha outro tipo de qualidade de vida. Portanto, não tenho dúvidas que vai lançar muito do que vamos ver no futuro. Nós investimos muito em novos serviços e novas soluções, área de segurança, naturalmente, é uma área que nos preocupa muito, mas acho que é só ver com bons olhos. Ajuda-nos também a gerir as finanças pessoais, lá está o dinheiro, cada vez mais desmaterializado, ele entra e sai das nossas contas sem nós o vermos fisicamente. Ajuda-nos de alguma forma a isso também a inteligência artificial? Naturalmente, naturalmente. Se for, por exemplo, uma das tecnologias que está por detrás, por exemplo, da aplicação bancária que tivermos ou da aplicação onde temos, por exemplo, os nossos investimentos ou a nossa poupança, a inteligência artificial não substitui nenhuma atividade humana nem a se substitui. Ela é complementar e nesse sentido pode ser muito útil. Pode ajudar-nos a, por exemplo, tomar melhores decisões de investimentos ou a tomar melhores decisões de poupança ou, por exemplo, percebermos que a meio do nosso ano nós já deveríamos ter poupado X e por acaso não poupámos e então ajuda-nos a criar essa alerta para nós podermos trabalhar melhor nesse tipo de gestão de orçamento. A escolher melhor os nossos fornecedores, a fazer melhores escolhas do ponto de vista da escolha dos fornecedores, desde os fornecedores de casa, vamos supor, todos nós temos um serviço de eletricidade e de gás e, na verdade, termos amanhã uma ferramenta dessas, pode ser muito útil em várias áreas. Tu estás numa posição, portanto, és líder em Portugal de uma multinacional, a Mastercard. Há uma diferença entre a forma como nós nos vemos em Portugal e a forma como os outros nos veem e tu estás num posto de observação muito privilegiado para isso porque contactas com os teus pares de todo o mundo, sobretudo de toda a Europa. Como é que nós, enquanto economia, somos vistos e a forma como nós nos vemos? É. Você acrescentaria alguma coisa ou não? É assim, de facto, não somos o país que, quando, por exemplo, há um fórum internacional ou há agora e, como sabemos, estamos em grandes mudanças geopolíticas, que seja o país que está na frente das negociações ou está a liderar as teias de comunicações como as que temos assistido agora recentemente. Mas é claramente um país que é visto como com boas decisões, pausado, que soube dar a volta ao seu momento de conjuntura económica desfavorável de uma forma extremamente inteligente e, de facto, nós estamos com um crescimento da economia acima da média da Europa, o que é extraordinário. Somos um país que considera-se que continua a investir muito em inovação, que está muito preparado para aceitar novos serviços, novas tecnologias e, portanto, apesar de aqui num cantinho da Europa somos um país que ainda é reconhecido com um valor tremendo em algumas características. Eu vou particularmente falar de uma que é o talento e é uma das áreas em que temos investido muito na Mastercard, na atração de talento, em proporcionar uma carreira internacional a partir de Portugal baseada em Lisboa para todo o mundo e proporcionar aos nossos talentos hipóteses de terem uma carreira que não precisam de emigrar e também atrair talento internacional. Só no nosso escritório temos cerca de 20 nacionalidades exatamente porque Portugal ainda tem muito para dar do ponto de vista de qualidade de vida e sobre isso causamos assim algum impacto. Claro, e o país é ótimo para se viver, tem características muito positivas também. É um país muito seguro, é um país muito tranquilo, todos nós temos os nossos dias em que nos jangamos com o trânsito ou que nos jangamos com o Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida, não vamos desvalorizar problemas muito graves que temos neste momento no país de todo, mas comparando de facto nós temos uma qualidade de vida e uma qualidade de estar incrível. muito bem. Muito bem. Brintana e Saldanha, quase a terminar, nós ainda somos o país que adota e experimenta tecnologia nova. Sempre tivemos um pouco essa característica. Somos, somos um país que gosta muito de experimentar novas tecnologias, somos um país que tipicamente, apesar de não ter sempre um orçamento tão flexível, consegue ir comprando as suas novidades à medida que elas vão saindo e testando e experimentando. há aqui uma nota que é muito interessante, que é termos um serviço que também permita dar segurança. Se garantimos este binómio entre a segurança do serviço que estamos a apresentar e as vantagens desse serviço, é muito fácil as pessoas adotarem. Se não mostrarmos quão seguro não basta. As pessoas ainda têm essa... É a única nota que eu diria dos portugueses é que se não sentirem a segurança e a confiança na utilização do serviço são mais receosos. Se tiverem esse elemento garantido, são ótimos a adotar e a fazer experimentação. Vão por aí fora. Exatamente. Muito bem. Maria Antónia Saldanha, muito obrigado por ter estado neste Clube dos 52. Até à próxima. Obrigado.